Boa tarde, nós somos da Faculdade Unemate, Universidade Estadual do Mato Grosso, da turma de irrigação da professora Alessandra Conceição e nós vamos apresentar a cultura do arroz e gado versus a cultura do arroz e sequeiro. O grupo é composto pelo Marcos Gleitz e eu, Roberto Amakelli. A gente sabe na nossa alimentação, no nosso cotidiano, o quanto o arroz é importante e ele é um dos grãos mais consumidos em todos os continentes, porque ele é um alimento básico para cerca de 2.4 bilhões de pessoas, principalmente o seu grande consumo é na Ásia, mas ele também tem uma importância muito grande nos países em desenvolvimento, que seriam, por exemplo, os países do Mercosul, Paraguai, Peru, Brasil, são países que consomem bastante arroz, porque ele é um alimento bem nutritivo, que acaba que tem vitaminas e nutrientes essenciais para as pessoas que não têm tantas condições para consumir outro alimento, porque ele é bastante energético, por ser carboidrato e se estima que em 2050 haverá uma demanda do dobro, dobro do que se tem hoje. Por exemplo, se ele é alimento básico para 2.4 bilhões de pessoas, até 2050 vai ser para 4.8 bilhões de pessoas. E assim, o tanto que a gente produz hoje não vai ser suficiente para alimentar essas pessoas no futuro. Aqui a gente tem uma tabelinha que mostra o balanço da oferta e a demanda brasileira de arroz em casca. Aqui a gente vê, deixa eu só achar um negocinho para escrever aqui. Aqui ó, a gente pode ver que esse estudo foi feito da safra de 2011-2012 até a de 2016-2017. A primeira informação que a gente tem aqui é o estoque inicial, que antes de começar a safra, essa é a quantidade que tem armazenada nos silos, enfim. Aqui é depois da safra, a quantidade de produção da safra. Aqui é o tanto que se importa de fora, por exemplo, Paraguai é um grande produtor de arroz, a gente também importa de lá. Então, quer dizer que ao total, nós tínhamos isso daqui ó. Tem umas pequenas variações, mas nada muito significativo do suprimento total das safras de cada ano. Então, a gente consome um tanto, exporta outro tanto e no final... Ficou meio feio aqui, deixa eu apagar para ficar melhor de visualizar. Aqui. É, temos... Eita. Calma, gente, que aqui é só na calma. Enfim, temos a quantidade de exportação que vamos exportar e vai restar para a gente um estoque final. E o que a gente pode perceber? Que ao longo desses anos, dessas safras que foram passando, cada vez mais esse estoque era menor. Por exemplo, agora, atualmente no Brasil, a gente está com o preço lá em cima do arroz, porque não estocou, não comprou para estocar, que essa, por exemplo, era uma função do Conab. Não estocou, então o preço foi lá em cima. Então, o que a gente tem que pensar? Se esse estoque está diminuindo, o que a gente vai fazer no futuro quando tiver mais pessoas? A gente tem que pensar em alternativas, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem que aumentar a produção. E a gente sabe que a agricultura, ela tem priorizado a não abertura de novas áreas. Para evitar desmatamento, para evitar um desequilíbrio ecológico. Tenta-se usar as áreas que já se têm abertas. Então, você tem que pensar como que eu vou poder produzir mais sem abrir outras áreas. Só nesse local que eu já tenho. Então, eu posso utilizar cultivares que sejam mais resistentes ao cideste hídrico. Posso utilizar cultivares que sejam mais produtivas. Que têm melhores qualidades de grãos. Mas, uma alternativa que a gente quer falar hoje é a da irrigação. O arroz, ele é produzido em dois tipos de ecossistema. Ele é tão produzido como em terras altas ou sequeiro, que é sem a irrigação. Ou também em vases irrigado. Se estima que o arroz produzido hoje no Brasil, seja 75% da produção nacional é irrigada. Então, tipo, 75% do que nós temos para consumo no Brasil é de vindo de produções de arroz de forma irrigada. Não só inundada, mas também de outras formas. A Embrapa disse que a irrigação da cultura do arroz pode ser feita pelos métodos de irrigação por superfície. Quais seriam? Eu falei para vocês agora que não é só o método de inundação. Tem inundação, sub-irrigação e aspersão. Só que o método mais utilizado no Brasil atualmente é o de irrigação por inundação contínua. Que é esse da segunda foto aqui. Esse da segunda foto aqui a gente pode ver que o arroz está totalmente submerso dentro de locais subdivididos em áreas e irrigado. Aqui eu trouxe um mapa do Brasil que mostra a divisão. Todas essas são lugares onde se produz arroz. Mas os azuis mostram produção de forma irrigada. Não só inundação. Todo tipo de irrigação. E os pretos são em terra alta. Então, a gente pode ver que o Brasil, ele já está nessa alternativa de produzir arroz de forma irrigada. No caso, a gente está apresentando aqui de forma inundada. Mas o que seria essa irrigação por inundação? Ela é... Você tem seu terreno. Você vai separar seu terreno em vários compartimentos. Que podem ser quadros. Ou podem ser tabuleiros de formatos e tamanhos diferentes. E nesses tabuleiros você vai ter uma lâmina de água. Para o arroz, por exemplo, 10 milímetros. O arroz, ele é uma cultura que... Ele se dá bem com a água. Ele precisa de bastante água. Porque tem uma relação com a quantidade de água pela quantidade de grãos que vão ser produzidos. Isso a gente vai ver lá mais pra frente que a Embrapa, ela diz pra gente que isso realmente acontece. Daí você tem o seu tabuleiro. Você vai ter uma submersão da sua cultura com água parada ou água corrente. Eu não vou entrar no mérito, mais adentro nesse assunto. Porque as outras videoaulas dos outros alunos vão explicar mais isso. Como funciona a inundação, os componentes, enfim. O sistema de inundação, ele é recomendado para solos com baixa capacidade de infiltração. Por exemplo, um glaze solo. A VIB dele é muito baixa. Então, ele vai demorar a ter infiltração. Então, é possível você ter essa lâmina sem perder água por estibiação, por percolação, fluxo lateral. Você consegue reter essa água no local que você deseja, pelo tempo que você deseja e a altura de lâmina que você deseja. E são feitos projetos e cálculos, enfim. Culturas com raízes profundas e com pequeno espaçamento entre plantas é uma boa. Por exemplo, o arroz. Esse método, ele não deve ser utilizado em culturas sensíveis à saturação do solo da zona radicular. Por quê? Tem culturas que não aguentam ficar privada de oxigênio. Essa situação acaba criando uma situação anaeróbica para as raízes das plantas. Então, não é toda cultura que você vai poder implantar nesse sistema. No caso, a gente está falando do arroz, o arroz se dá super bem, porque ele não é sensível. Ele, inclusive, ele precisa disso. A gente vai mostrar mais pra frente quão é bom essa irrigação para a produtividade do arroz. Certo. Essa aqui é uma pergunta que eu encontrei no livro de arroz da Embrapa. Esse livro chama Embrapa Pergunta... Não, o produtor pergunta e a Embrapa responde. A pergunta é, quais são as vantagens decorrentes da prática da irrigação no cultivo do arroz? Então, quais seriam as vantagens de eu ter essa irrigação no meu cultivo? Então, a irrigação, ela vai propiciar produtividades maiores do que as obtidas em condições de sequeiro. Além disso, como as lavouras sofrem menos estresse hídrico, no caso da irrigada, o rendimento do beneficiamento é maior. Ou seja, na hora de tirar a casca, na hora de fazer o preparo para armazenar ou para vender, você não vai perder tanto. Você vai conseguir ter um maior rendimento do seu arroz. Continuando, o beneficiamento é maior, a qualidade dos grãos é melhor do que as qualidades dos grãos produzidos sob condições de sequeiro, especialmente quando é utilizada a irrigação por inundação contínua durante todo o ciclo, ou pelo menos na fase produtiva. O sistema de inundação, ele pode ser implantado. Depois que já foi plantado o arroz, por exemplo, eu espero chegar lá na fase V3, V4, aplico a inundação, ou pode ser eu já plantar diretamente no solo inundado. Então, isso vai variar, porque vai ter momentos mais críticos onde a planta vai precisar mais de água. Por exemplo, na fase reprodutiva, igual está destacado aqui. Então, aqui a gente já conseguiu entender, pelo que a Embrapa disse para a gente, que a produtividade vai ser maior, o rendimento vai ser melhor, a qualidade dos grãos vão ser melhor do que as conduzidas sob sequeiro. Então, aqui a gente já percebe que é interessante a prática de inundação no arroz. Aqui tem um gráficozinho que mostra a produtividade do sistema irrigado versus as terras altas, porque anteriormente a gente viu que realmente tem uma produtividade maior. Só que quão maior? Essa aqui, esse gráfico é do Conab, ele fez uma avaliação de 1990 até 2012, para saber qual tem maior produtividade. E aqui do lado, a gente tem de 0 a 100 essa produtividade. Em azul claro, temos os arroz de terras altas e o azul escuro, o arroz irrigado. Só de olhar aqui, a gente vê que, olha a margem de produtividade do arroz de terras altas, de 0 a 40%. E o irrigado, ele já vai de 40% até 100. Olha isso. Olha o tanto que o arroz irrigado, em questão de produtividade, sobressai bem mais que os de terras altas. Aqui. Ah, mas você me pergunta, ah, beleza, tem uma produtividade maior, mas em questão financeira, quanto que vai me render esse arroz irrigado? Então, essa aqui é uma perguntinha de um trabalho de um artigo, o nome dele é Análise de Rentabilidade entre o Cultivo de Arroz Irrigado e o Cultivo de Arroz Sequeiro. Então, você me pergunta, qual sistema de cultivo apresenta maior rentabilidade para o produtor de arroz? Vai ser o irrigado ou o de sequeiro? Aqui, a gente tem o sistema irrigado. Aqui, temos o sistema de sequeiro. O preço que o produtor vendeu, no caso desse trabalho, ele vendeu R$ 50,37 o saco. E no de sequeiro, R$ 45. O saco. A produtividade do sistema irrigado foi de 138 sacos por hectare. E a do sistema de sequeiro, foi 117 sacos por hectare. Multiplicando o preço do arroz pela produtividade, a gente vai ter um total por hectare de renda que esse produtor teve. Então, aqui a gente está vendo R$ 6.951,06 para o sistema irrigado e R$ 5.265 para o de sequeiro. Então, a gente já viu que o sistema irrigado, ele vai produzir mais, ele vai ter melhor qualidade. Então, você vai vender seu arroz por um preço melhor. Então, se você produziu mais sacos por hectare e seu arroz é de melhor qualidade, você vai ter uma renda maior. Isso é claro, né? Aqui são mais algumas vantagens. Além dessas que eu mostrei, que é da produtividade e da rentabilidade, tem outras vantagens. Por exemplo, o sistema de inundação, mesmo que ele utilize muita quantidade de água, se bem projetado, a perda de água para o escoamento superficial é mínima, pouca. Possui baixa demanda de mão de obra, porque você só vai ter que conduzir as comportas. Você já vai ter seu sistema pronto, então vai ter o lugar de drenagem, vai ter o lugar de entrada da água. Então, você só vai ter que controlar isso. Vou ter que botar água agora? Não vou colocar água agora? Por exemplo, usar a minha lâmina baixou, vou só medir com o tensiômetro para saber se eu tenho que adicionar mais água? Não é dificultado, não é um trabalho que exige tanta mão de obra. O manejo de ligação é simples de ser operacionalizado no campo. Ou seja, você vai estar com o seu sistema instalado, ele vai estar lá, você vai saber onde ligar, quanto ligar, vazão, enfim. Você vai ter, já no seu projeto, o que você tem que fazer. E não é complicado. Sistemas bem projetados e manejados têm o potencial para fornecer eficiência de ligação adequada e com poucas perdas. É o que eu acabei de falar. Se você projetou, se você sabe manejar, você não vai ter perda. Assim, vai ter, mas vão ser significativas, vão ser poucas. Se você sabe a velocidade de filtração do seu solo, você sabe o tanto de água que você tem que colocar. Você sabe, você sabe a velocidade do seu solo de filtração. Você sabe o tanto de água que você tem que colocar. Você sabe o quanto que você tem que repor. Então, você sabe o quanto que vai baixar essa água. Entendeu? Então, você consegue se projetar para ter uma eficiência melhor. Sempre pensando em melhorar. Dá para utilizar com solos com baixa capacidade de filtração. Então, se você tem um solo lá que você não usa, porque as culturas que você produz não aceitam água nas raízes em grande quantidade. Então, você já pode utilizar essa área sua com solos com baixa filtração para poder produzir arroz. A manutenção da lâmina de água possibilita o controle de ervas daninhas. Então, assim, o arroz, ele consegue sobressair na água, né? Porque ele consegue, ele não é sensível a essa região anaeróbica que fica sem oxigênio na água, né? Então, acaba que as daninhas, elas vão ficar suprimidas, não vão conseguir desenvolver. E aí, acaba que tem um controle das plantas daninhas. Não precisa gastar com agrotóxicos. E permite o aproveitamento das águas da chuva. Eu vi um vídeo de um produtor do Rio Grande do Sul, que ele fez vários tanques, assim, no solo mesmo. Todo protegido, pra poder armazenar a água da chuva. Então, a água da chuva vem e ele enche os tanques dele todos. E quando acabar a chuva, ele quer fazer arroz inundado, ele tem essas águas armazenadas pra ele. Evitando, tipo, desperdício de água, né? Mas nem só de vantagens vive qualquer coisa que você veja. Nem tudo são flores. Então, Testeslaf fez um trabalho em 2004, que mostra que o sistema de arroz inundado tem alguns impactos ambientais. E ele pode, ó, reduzir a quantidade e a qualidade da água. Isso é claro, se você acaba aplicando agrotóxicos, né? Na água, no adubo, você acaba mudando a qualidade da água. E também reduz a quantidade da água. Porque essa planta, ela vai exportar água. Ela vai usar essa água pra ela se desenvolver. Enfim, tem várias perdas. Você pode perder por fluxo lateral. Você pode perder por percolação. Então, acaba diminuindo essa quantidade. Então, a nossa função é sempre tentar preservar essa quantidade e essa qualidade da água. Se você manejar e projetar bem, isso não vai acontecer. É uma coisa que pode acontecer, mas se você fizer certo, não vai acontecer. Devido também ao processo de assoreamento, que vão levar partículas sólidas pro rio, vai fazer com que esse rio... E a quantidade de água se torne menor. Não sei se vocês sabem. Assoreamento é assim, ó. Por exemplo, vem a inundação, né? Aí ela se move superficialmente. E acaba levando resíduos sólidos pro rio. E a parte sólida do rio aumenta. Então, a quantidade de água aqui se torna menor. Assoreamento. A eutrofização, que é o uso desses agrotóxicos, que acabam entrando no lençol freático e formam algas no rio. E os peixes se alimentam dessa alga que não é boa, ela é tóxica. Mas é que nem assim. Não é falando assim, toda vez acontece isso, vai acontecer a eutrofização. Não é assim. A eutrofização, ela realmente acontece, mas ela não é certeira que vai acontecer. Se você projetar, eu vou bater nessa tecla. Se você projeta e você maneja de forma correta, não acontece. Então, é nosso papel de agrônomo fazer com que não aconteça. Tá, associado a essa questão, os empreendimentos que utilizam a irrigação por inundação são, na maioria das vezes, desenvolvidos nas propriedades de áreas de preservação permanente, apresentando assim potencial para causar algum tipo de degradação e exigindo dessa forma licenciamento ambiental dos órgãos competentes para iniciar a sua atividade. Isso é óbvio. Você vai disponibilizar de uma quantidade hídrica muito grande. Você vai ter que ter um licenciamento ambiental, uma ortoga de água, para poder utilizar essa água. Então, assim, pode acontecer isso? Pode de acontecer coisas ruins assim, como assoreamento, eutrofização, diminuição da qualidade, quantidade da água, degradação do meio ambiente. Só que se você fizer certo, não vai acontecer. Vai lá, faz com os órgãos competentes, no licenciamento, calcula tudo, tentando evitar ao máximo essa degradação do meio ambiente. Outras desvantagens do sistema inundado. Vai usar bastante água, como eu falei há pouco, e ela vai causar, como está em uma região que tem bastante água. Se for ficar utilizando dessa água, vai ter uma variação nessa disponibilidade hídrica da região, para a sociedade, para outros produtores, enfim. São inadequados para solos rasos ou com elevada capacidade de infiltração. Se eu tiver um solo que drena muito rápido, não faz sentido eu colocar um sistema de inundação, porque eu vou perder muito minha água, minha água não vai ficar durante o ciclo da cultura, ou se não eu vou ter que ficar repondo, 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 não vai vingar. Dificuldade de técnicos especializados para dimensionar e manejar de forma adequada. É isso. Se você não tem seu projeto dimensionado de forma correta, e manejado de forma correta, a sua eficiência vai lá embaixo. Então, um problema é ter técnicos que sejam especializados. Normalmente, quando está na produção de arroz, são pessoas que estão vindo já de gerações, e que já tem o seu sistema, que já não é muito bem calculado, não é muito bem controlado. Então, assim, decai um pouco. Ela é bastante dependente da declividade do solo, porque imagina, eu vou fazer um sistema inundado assim, num lugar assim. Botei minha água aqui, ela vai correr rapidamente, vai causar erosão, vai levar partículas de solo. Então, tem que ter um terreno mais nivelado, e caso ele seja desnivelado, faça uma opção de tabuleiros em contornos, que ele vai nesse desnível. Mas, o desejado é que seja um terreno nivelado. Correm perdas de água por percolação, como a gente já havia dito. Vai... Se você projetar bem, vai perder pouco. Mas, se você fizer de qualquer jeito, você vai perder muita água por percolação e fluxo lateral. Modificação do meio ambiente. Por exemplo, você tem lá, seu solo com baixa infiltração, você quer fazer um... Você quer implementar esse sistema inundado. Você vai mudar o ambiente. Às vezes, insetos que viviam ali, onde estava mais seco, não vão viver mais, vão para outro lugar, ou às vezes podem deixar de existir. Por isso que tem que ser bem feito num lugar, assim, que você sabe que não vai causar uma interferência grande no ecossistema. Porque acaba sendo um novo tipo de ecossistema, né? Salinização no solo. Também pode ocorrer... Mas pode ocorrer com qualquer sistema. A salinização no solo, se você vai depositando adubos, agrotóxicos, enfim, vai gerando uma camada mais seca e dura de componentes que acabam entrando no leção freático e acabam também degradando. É isso. Agora a gente vai falar um pouquinho do arroz irrigado. Bom, dando continuidade no que a Roberta falou, agora eu vou estar apresentando a cultura do arroz de sequeiro, que é uma cultura que der uma maior mobilidade para as máquinas, por ela não ser uma área inundada, né? Então, o preparo do solo dessa área, ela é diferente, porque ela, como no inundação, não precisa de fazer o desenvolvimento do solo, nessa parte do sequeiro, não há necessidade de fazer o desenvolvimento do solo, fazendo uma aração profunda de até 15 centímetros. E depois, seguido de uma gradagem de até um mês e uma nivelagem do terreno para poder ficar plano. Bom, o plantio também pode ser feito por meio de semeaduras direta ou por meio de mudas. A época de plantio para se realizar este tipo de cultivo do arroz é entre o mês de outubro e a primeira quinzena de novembro. A variedade que é mais utilizada nesse tipo de cultivo é a agulhinha, que também é muito comercializada no Brasil. Bom, esse plantio também permite que ele seja direto ou semidireto, de forma manual, com matraca ou com adubadeiras, com semeadura adubadora e tanto de tração animal como de tração mecanizada. Bom, para realizar a adubação desse tipo de arroz, primeiro a gente tem que fazer com que tem que fazer uma análise de solo para poder a gente ter uma base de onde a gente vai começar o que está faltando nesse solo. Mas, se for constatado que nessa análise de solo o solo tem de média a alta fertilidade, a resposta econômica de colocar o adubo acaba por fazer com que se torne inviável, ainda mais em variedades tradicionais, sem serem modificados no laboratório. Acaba por fazer com que se torne inviável por conta que na hora que você recebeu, vender o seu arroz, você acaba deixando tudo o seu dinheiro em adubação, sendo que você não precisaria ter feito. Bom, depois disso, a gente dá algumas tabelas que são feitas para poder para a cultura do arroz, que são facilmente encontradas na internet. Elas mostram nutrientes e variedade de cada um. Bom, no sistema quando você for fazer um transplante ou já colocar as mudas em vez de fazer por meio de semeadura, é, 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 meio que deve ser feito a aplicação de NP2, NPK a lanço após a segunda gradagem deve ser feita essa aplicação antes de colocar as mudas, né, no caso de a gente fazer uma semeadura direta, pode ser feita a lanço ou na cova a aplicação de NPK. É, só tomando cuidado para não deixar o adubo em contato direto com as sementes ou com as mudas, porque pode acabar causando fitotoxidez. E o nitrogênio também pode ser aplicado de forma de cobertura a lanço depois que ela, que ela já tiver com o primeiro primórdio floral. Aí, para as variedades melhoradas, isso ocorre dos 50 aos 60 dias. E para as variedades rústicas, tradicionais, de 60 a 70 dias após o plantio. Bom, para realizar o controle de plantas daninhas, é recomendado o uso de capim, fazer capim as manuais ou usar cultura, usar de rotação de cultura para poder deixar o campo mais limpo, né, e para poder controlar mais as plantas invasoras. Aí, em alguns casos muito extremos, é recomendada a utilização de revicidas. Bom, os controles dessa praga, de doença de praga no campo, ocorre assim. Primeiro, as principais pragas da cultura são a lagarta elasmus, que está sendo representada por essa lagarta aqui. Deixa eu colocar aqui um momento pra poder marcar pra vocês. Essa lagarta aqui, que é a lagarta elasmus, que acaba sendo a lagarta que causa o maior dano na cultura do arroz, que é uma das pragas-chaves. E aqui, a gente pode observar duas doenças. Aqui embaixo, a gente tem a brumose, que é uma doença que atacou o arroz, dando grandes perdas de produtividade. e aqui é a eumintoscorporiose, que é essa aqui, que também causa grandes perdas na cultura do arroz. Bom, há também a utilização bom, pra se fazer a colheita do arroz, é, primeiro deve-se fazer um corte, né, colher as plantas de forma de sequeiro, deve-se usar uma máquina, uma colhedora, quando eles tiverem de 20 a 24% de umidade nos grãos, né. Aí, então, faz essa colheita, esses colheitas, eles vão pra uma abateção, que pode ter tanto uma com al, quanto mecânica, que é pra poder separar os grãos das plantas, que já tem algumas máquinas colhedoras que já fazem esse serviço, depois se faz uma limpeza, né, que é uma abanação pra eliminar as impurezas leves, que pode ser feito por mesa bem simétrica, e alguns equipamentos que a gente já faz conhecimento deles, depois a gente faz uma secagem, pra ele ficar mais seco ainda e conseguir ser armazenado por uma maior quantidade de tempo, e depois ele pode ser tanto sacado e guardado a granel como pode ser guardado em em silos, né, bom, a comercialização disso, desse arroz, ele pode ser retirado tanto uma parcela pra consumo próprio, como comercializado o excedente através de cooperativas ou compradores locais, que é que sempre buscam esse cultivo. bom, as desvantagens de você fazer um cultivo de arroz em sequeiro é o que? Há uma queda na área de cultivo, há uma queda na área de cultivo dele, pois você acaba por por menos áreas por planta, aqui vocês podem reparar que no irrigado isso aqui é a área de cultivo, esse gráfico aqui de baixo, eu vou mudar pra caneta pra vocês poderem ver aqui, ó, é a área de cultivo, em questão de área de cultivo, ó, o irrigado ele possui 58% da área, ele consegue aproveitar, enquanto o de sequeiro aproveita apenas 42%, e o de váser que é aquele que é, como a gente pode se chamar de arroz inundado favorecido, que é uma época do ano inundada outra época não, ele só aproveita 0,50%, e em questão de produção, olha isso aqui, a produção do arroz irrigado ela é 86% do mercado nacional, enquanto a de sequeira é de 14%, você vê que a produção do irrigado é bem maior em questão de sequeira, mas em contrapartida, há o risco também do preço do arroz ter uma grande queda, porque ele costuma ser um alimento básico da nossa alimentação, então ele é bem barato em alguns lotais, fatores climáticos em questão de não chover, acaba por ele não ter uma irrigação na lâmina d'água, acaba por ele ser muito prejudicado e ele ser uma cultura que necessite grandes quantidades de água, a utilização de fertilizantes, às vezes você pode causar uma fonte de toxidez ou você utilizar de fertilizante e esse fertilizante não acabar por quando você for vender, você comprou o fertilizante quando você for vender, não suprir o valor do fertilizante ou só suprir e você não ter um lucro ainda e a utilização de defensivos agrícolas, que acaba por também prejudicar a cultura. Vou botar aqui para a senhora. as vantagens desse cultivo é o que? Que a gente tem uma adaptação do sistema ao plantio direto, você pode fazer um sistema de consórcio com arroz e com pastagem, que assim que você colhe o arroz e já tem a pastagem, você pode entrar com gado em cima, ele é ótimo para abertura de novas áreas porque por ele necessitar de uma grande quantidade de tratos culturais, essas coisas, acaba por fazer com que as plantas que iriam sobreviver ali, que iriam rebrotar, acabam por morrer. E ele tem essa adaptação ao sistema de plantio direto, que ele não precisa mais fazer revolvimento, que é uma nova técnica, eles fizeram um teste que provaram que é eficiente e, mais assim, sendo a maior desvantagem mesmo entre o cultivo de arroz irrigado e o cultivo de arroz não irrigado é a produtividade que acaba sendo bem menor. E foi isso da nossa apresentação, espero que tenham entendido, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.